Veja como a cultura influencia o nosso dia a dia. Cenas em slow motion de um costume muito inusitado, que trabalham com um tipo de pó colorido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos agora viajar em uma sequência de imagens no Starlet. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos conhecer um pouco mais da cidade de Miami, algumas de suas praias, lojas e vamos conferir também o glamour da noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL